E agora eu já estou aqui sentada na minha sala de visitas porque tem convidado, convidado mais do que bem-vindo, Fernando Moraes, o meu chefinho, coordenador artístico do Grupo RCN, seja bem-vindo, primeira vez sua aqui em casa comigo. Pois é, nesse cenário bonito, amplo, né? Você gostou? Ficou muito bonito. Casa nova. Casa nova, os móveis até já são novos. Os móveis todos, olha aquilo ali, gente, é tudo muito moderno, né? Lustrado. Eu limpei tudinho para receber você hoje, viu? Brincadeira. Muito bom estar contigo e hoje a gente está conversando aqui com a nossa audiência da TVCHD, a gente conversou também hoje com os nossos ouvintes das rádios Cultura FM de Aparecido Taboado Paranaíba e também a Rádio Cultura aqui de Três Lagos, dessa nossa campanha. Eu brinquei, cenário novo, roupa nova, né? Porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a nossa campanha. Essa campanha que se inicia hoje, nesse momento tão importante que a gente está vivendo, né, Tati? Você, em especial, relembrando aqui do comecinho da pandemia, me lembro de você em casa, no home office, tendo que se adaptar a algo que não era comum, né? Você não se preparou para isso. E assim como você, a nossa audiência também não se preparou, né? Nosso comércio não se preparou. Mas a gente foi, aos poucos, como diria lá no Paraná, pelejando. Foi pelejando e a gente foi se adaptando a essa rotina. Porém, a vacina já está no braço. Muita gente já está até com a terceira dose. Os profissionais da saúde, o pessoal da terceira idade. E agora está na hora do quê? Da gente já planejar, já colocar roupa nova e já se preparar, porque eventos, testes já estão sendo realizados ou agendados. Alguns eventos já estão acontecendo, inclusive. E agora a gente pensa no quê? Daqui para frente. É um novo capítulo. É um novo capítulo. Você disse bem, é um novo capítulo. E quando a gente está lendo um livro, a gente não vai ficar olhando lá a capa do livro o tempo todo. A gente vai evoluindo com esse livro. Então, a gente está justamente vivendo um novo capítulo. E a gente provoca a nossa audiência para daqui para frente pensar diferente. Daqui para frente agir diferente. Trazer todo o aprendizado, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente conquistou com a pandemia. Mas esquecer. Esquecer os problemas. Esquecer e abraçar esse daqui para frente. Essa página nova desse livro. Esse capítulo novo desse livro. E nesse novo capítulo, Tati, a partir de hoje, a gente apresenta a nossa nova logomarca. Olha que honra! Pois é. E lembrando, Tati, que... Por que eu digo a partir de agora? Porque a campanha daqui para frente, ela está só começando. É o primeiro capítulo desse novo livro chamado daqui para frente. Que bacana. Então, nesse capítulo que a gente dá início hoje, pelos próximos 15 dias, a gente vai falar bastante, é da nossa nova logomarca. O que acontece? O Grupo R100 de Comunicação, todo mundo já sabe a história, começou em 1949, com o Jornal do Povo. E a nossa logomarca antiga, ela remetia o quê? A todos os veículos de comunicação. Eram vários cubos, né? Era um cubo formado por vários outros cubinhos menores ali. O Grupo R100 de Comunicação. Porém, hoje, nós vivemos o que se chama, na publicidade ou no jornalismo, de mídia 360. Ou mídia multiplataforma, 360 graus. Ou seja, é rádio, TV, internet, mídia impressa e os nossos veículos de apoio também. Nós temos 60 placas de outdoor, temos mídia indoor, veículos complementares. São 13 veículos de comunicação, contando agora com o portal RCN67. Então, agora, chegou o momento da gente atualizar a nossa logomarca. Então, por isso, a nossa logomarca agora, ela conversa com esse momento que o Grupo RCN está vivendo, que é o momento multiplataforma, que é o momento 360 graus. Então, o nosso diretor de criação, Ricardo Maeda, ele fez o que se chama no marketing de rebranding. Ele redesenhou a marca, ele atualizou a logomarca e agora nós temos essa nova logomarca. Então, a campanha daqui para frente já inicia mostrando a nossa nova logomarca. E os próximos capítulos aí... A gente vai escrever. É motivo para a gente tomar outro cafezinho aqui com a gente. Ah, e a gente vai escrevendo junto, narrando junto. Isso que eu acho tão sensacional no jornalismo, né, Fernando? Porque a história, a gente conta, a gente narra, a gente vive. Mas nós, como jornalistas, a gente documenta, né? Tudo isso vira história porque a gente documenta. A pandemia, a gente abriu essa entrevista falando sobre ela, sobre a situação de não estarmos preparados. Ninguém está preparado para uma situação antes nunca vivida, como foi a pandemia. Eu nunca tinha feito meu trabalho de home office, né? E aí, fizemos tudo isso juntos, escrevemos essa história juntos. E agora, como você disse, um novo capítulo. E é bom a gente estar anunciando isso porque, aos poucos, as pessoas vão identificando aí a nossa nova logomarca. Então, já vai identificando, vai ver que está diferente. Eis o motivo aqui. Vale lembrar que a tipografia, ou seja, o RCN escrito se manteve o mesmo, né? A tipografia se manteve, porém, agora nós temos um círculo ali que representa os 360 graus da nossa marca. Ainda falando, né, sobre esse recomeço, você falou da pandemia. Eu me lembrei aqui, por exemplo, do A Casa é Sua, que era feito rádio e TV. E você, de casa, fazendo pelo Zoom. Só nos perrengues chique. Por aplicativo de videoconferência, que se tornou febre, né, durante a pandemia. Sim. Mas agora, a roupa nova está aqui, ou seja, o cenário novo está aqui. Nós estremos, acho que há um mês, né? Completamos um mês, já vamos para o segundo mês, Fernando. Segundo mês. Sim, dia 2 de agosto. Então, dia 2 de agosto, nós já nos preparamos para receber os nossos convidados aqui, logicamente, com todos os protocolos de biossegurança e tudo mais, e que vai fazer parte agora da nossa vida. Sim. Eu acho que a gente tem muita coisa da pandemia que a gente leva para o resto da vida. Exatamente. E agora, se você me permitir, eu gostaria de exibir mais uma vez aqui, no A Casa é Sua, com vocês, o filme publicitário da campanha daqui para frente, tudo vai ser diferente. Já agendei para daqui 15 dias, aqui no A Casa é Sua, a Giovanna Yukari, que é uma três laguense, é um talento em pessoa, tem apenas 16 anos, essa voz maravilhosa, toca absurdamente bem, canta maravilhosamente bem, é uma voz de anjo. A pequena Giovanna Yukari, que abrilhantou essa releitura do Roberto Carlos, que traz dois públicos, o público das antigas, eu, o Marcos, né Marcos, que conhece essa música lá de trás, e também essa nova geração, que está acostumada com Ana Vitória, que é o Smith, Ana Vilela e tal, dessa Thiago York, dessa nova MPB. Então, a gente juntou o arranjo da nova MPB com a letra, daqui para frente, do Roberto Carlos, e a gente adaptou essa campanha, fizemos essa campanha. Chega de suspense? Chega de suspense. Então, bora. Roda, VT! É, nos últimos tempos a gente já enfrentou tantos desafios, né? Mas agora está na hora de sacudir a poeira, de celebrar a vida. O grupo RCN está de roupa nova, um novo visual, para a gente festejar juntos um novo momento. Vou mesmo ser feliz em mais nada, nada daí para frente. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Porque juntos a gente faz a diferença. Falou tudo, hein, Fernanda? E eu nem me atrevo a cantar, a passar um versinho, porque eu vou passar vergonha. É, passaremos juntos. Não, então deixa quieto, a gente deixa na responsa... Nem cantar, nem dançar, deixa para quem sabe, né? Deixa para quem sabe. Então, tá bom, Fernanda, eu aguardo futuramente, daqui a 15 dias, ela que vem aqui no nosso programa. Tá bom. Isso, a gente vai ligar e vem aqui para fazer a trilha sonora de uma sexta-feira aí. Então tá, vai humilhar muito essa apresentadora que vos fala. Mas tá bom, Fernanda, obrigada, viu? Foi um prazer te receber. Muito feliz com esse novo passo, com esse novo capítulo que a gente juntos escreve. Mais uma vez aqui na história de Três Lagoas, de Mato Grosso do Sul, porque de fato, juntos a gente faz a diferença. Foi um prazer te receber. O que eu posso desejar para você é que daqui para frente a gente dê cada vez mais notícias positivas. Amém. E que você continue sempre ligado aqui no Grupo RCN. Amém. Fernanda, obrigada, viu? Você é de casa, sempre bem-vindo aqui. Obrigado. O Acaso é Sua vai para um intervalo e volta rapidinho. Não sai daí porque hoje tem sessão pipoca. Rapidinho. O Acaso é Sua vai para um intervalo e volta rapidinho 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 para um intervalo e volta